E aí galera, beleza? Boa tarde, boa tarde diário de bordo, boa tarde aos novos inscritos, boa tarde todo mundo que tá curtindo aí o canal. Hoje aqui nas fizesse é dia, acho que é dia 7, deixa eu ver aqui, falendado dia 6, dia 7, estamos no dia 7 de abril de 2016, temperatura aí de 13 graus, tá tranquilo, esse trechinho aqui tá em obra. Galera, às vezes o pessoal pergunta pra mim, quais as melhores estradas do Brasil que eu já dei? Olha, na verdade, esse tipo de coisa, às vezes você vai falar, o pessoal acha que a gente tá discriminando em algum lugar, tá discriminando em outro, mas quem tá na estrada sabe a real mesmo. Sem, claro, né, que não podia ser diferente, né, um dos estados mais produtivos, que mais arrecada, produtivo entre aspas, né, que mais arrecada, São Paulo, né, eu acho que as melhores rodovias mesmo é no estado de São Paulo, né, onde, claro, tem rodovias ruins, péssimas, também no estado de São Paulo, parte interiorana, cidades do interior, agora, na maioria as rodovias são boas, agora, as piores que eu já andei foram no Nordeste, né, algumas também tem boas, tem rodovias no Ceará, que são boas, tem rodovia, mas tem boas partes, é, Mato Grosso, é, que são ruins, eu não conheço Mato Grosso, já falei pra vocês, é, em alguns vídeos, são, é, outros estados que eu não conheço Mato Grosso, né, Manaus também não conheço, nunca fui pra Manaus, e, mas a gente conversa com alguns amigos, a gente sabe de como que é esses lugares, né, agora, pro sul, né, as rodovias são um pouco melhores, no geral, né, mas também tem muitos rodovias que deixam a desejar, e, na maioria das vezes, elas são boas, agora, pra parte de, do, 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 do Nordeste, acho que, sei lá, não sei se é o governo que, 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 não investe tanto, alguma coisa, tem, tem rodovias boas, mas tem, essas rodovias mais locais, são, são ruins, viu, são ruins, então, tá aí, respondido, não querendo, né, misturar uma coisa pra outra, né, na verdade, na maioria, a maia viária, na maioria, no país, ela tá muito decadente, né, muito decadente, onde tá boa, é porque tem pedágio, e tá caro, e, onde tá ruim, pedágio não quer pegar, porque dá prejuízo, né, vai ter que investir muito, vai gastar muito com, 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 com dinheiro, é, ninguém não quer saber, saber duplicar, e, onde tem muito pouco movimentação, ninguém quer pegar, só quer lhe pegar, se for algum lugar, onde tenha, vai dar, a rentabilidade, vai dar movimentação, agora, pode-se notar, que, um lugar onde, que dá muito movimento, todo mundo quer abraçar, né, todo mundo quer um pedágio ali, agora, local onde tem pouco movimento, ninguém quer não, viu, ainda, com regras aí, de ter que, né, duplicar, e, etc, etc, então, tem esse grande problema, né, às vezes, você pega lá, uma rodovia ali, do interior de São Paulo, ruim, ninguém quer pegar, não dá movimento, vai passar o quê, um, dois caminhões, cada três horas, cada duas horas, pra que que os caras, vai querer pegar um troço desse, eu não quero, não, agora, tipo, Ayanguera, Castelo Branco, Bandeirantes, Dut, ali, meu filho, aquilo ali, uma mina de ouro, viu, chega na época de feriado, aí, sair do feriadão, aí, vocês veem aí, ó, aquela, galera, tudo entupindo os pedágios, aí, chega três, quatro carros fortes ali, esperando, pra tirar o dinheiro, falou, galera, só um bate-papo informal, pra não passar o dia em branco, aí, um abraço, tudo de bom, boa quinta-feira, fui!